Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estamos aqui começando aqui o telhado da cozinha, ok? Essa cozinha aqui é Robes do Zé gente, vocês que não conhecem a cozinha Robes do Zé, se inscreve no canal Robes do Zé vou deixar o link nesse vídeo e vai ter coisas maravilhosas, tá bom? Ninguém é obrigado, mas eu vou começar a investir nesse canal e aqui gente, estou começando o emadeiramento é devagarinho, aqui a gente já está enchendo o emadeiramento e aqui gente, eu estou pregando aqui essa viga o que é que acontece? Aqui eu vou pôr esse gancho em forma de U, para que? Ele vai embutir lá no concreto, entortei as duas pontas aqui, entortei também para que? Para essa viga não arrancar mesmo, ficar travado, aqui no caso ele vai entrar dentro do concreto vai ficar muito legal, se você quiser fazer um pouquinho menorzinho, é que eu achei aqui um ferro maior está quase escurecendo, não deu tempo nem procurar a ferramenta para cortar, ok? ligar a ferramenta, olha, então é assim, então aqui eu já enchi a coluna coloquei aqui um saco para não sujar muito essa viga coloquei lá a viga lá no centro da coluna, uma coluna bem larga ali, ok? então vamos para ficar bem forte, vamos fazer aqui um travamento para você ver como é que vai ficar com esse travamento gente, essa coluna não vai sair de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá olha só, então aqui ó, eu entortei as duas pontinhas e eu vou pôr aqui dentro do concreto aqui ó e eu vou, eu vou jogar assim ó, para ela entrar legalzinha até esse ferro encostar aqui, ok? olha só aqui ó, como é que está ficando aqui gente, maravilha ó, então eu vou aqui ó já ó, vou sacando ele aqui, até ele encostar aqui na coluna gente, ó, beleza né? vou encostando aí, vou tentar encostar aqui, calma aí olha só aí ó, então aqui ó aqui ó, balancei, ó, então ele encostou aqui, então aqui não vai nem para um lado nem vai para o outro depois de sequinho aqui ó, enxutinho, então isso aqui gente, um travamento legal que eu, que eu estou fazendo deixei aqui um espaço aqui para o caiba, vai correr um caiba na parede para pegar as ripas aqui, um caiba na, então deixei aqui um espaço aqui no meio para não pegar no caiba, então aqui gente, só esperar secar agora uma coluna aqui de 16 por 30 gente, ok? legal, legal né? então esse aqui é o meu trabalho gente tudo bem meus amigos? então é assim, canal Zé Maria Lima mostrando aqui esses truquezinhos para você tem outros vídeos já mostrando, um às vezes eu faço com parafuso outros eu faço assim, para que gente? porque os vídeos que eu coloquei lá atrás as pessoas que estão entrando agora não estão vendo porque são mais de 600 vídeos então as pessoas não tem condições de ver todos os vídeos então agora eu estou postando uns vídeos novos então é assim, eu vou fazendo, vou mostrando para vocês para vocês terem uma segurança do jeito que está aqui gente, aquelas voltinhas enroscou lá nos ferros lá está travado na coluna, aqui tem uma coluna legal, ok? e como é que diz? esses ferros não vão sair de jeito nenhum lembrando, isso aqui eu não mostrei mas aqui tinha uma ferragem, se vocês viram nos outros vídeos aqui tinha uma ferragem eu não mostrei montando porque senão não dava tempo para mostrar hoje mas aqui tem a coluna, então eu vou botar esse ferro dentro da coluna, ok? então um forte abraço, não esquece do like se caso você se inscrever gente, quando você ativar o sininho porque assim, se você quer receber todos os vídeos você tem que ativar o sininho, para todos os vídeos caem para vocês quando você for ativar o sininho, vai aparecer três sininhos lá em cima tem um sininho, receber todas as notificações se você gostar do canal, então você aperta receber todas as notificações que todo vídeo que eu postar cai diretamente para você ficamos por aqui, vamos terminar aqui o serviço está escurecendo já, já, um forte abraço fui, tchau tchau gente, fui!